E começando mais um vídeo no canal, se você é novo ou nova por aqui e não me conhece, eu sou a Rosi, dona desse canal Já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like pro YouTube entender que você tá amando nossos vídeos E recomenda pra várias outras pessoas e bora pra mais um vídeo de rotina Gente, hoje eu vou dar uma organizada aqui na minha sala que tá bem desorganizada Quem acompanhou os vídeos anteriores vai entender o que eu tô dizendo Quem não acompanhou eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui também na descrição alguns links Se você não conhece o nosso canal, dê uma passadinha aí, a gente grava desde vlogs, receitas até dia a dia de lida na fazenda Esse é o nosso canal, seja muito bem-vindo a ele e bora pra mais um dia de rotina Vou começar aqui gente, retirando a sujeira do sofá, retirando esse tapete aqui do centro da sala Organizando essas roupas de cama que tá aqui, dobrando o guardão no seu devido lugar Vou recolher esse tapete e colocar pra lá, dar uma varredinha, passar um pano e depois eu mostro pra vocês tudo arrumadinho Já ali do outro lado, já eu mostro pra vocês, né, como que eu vou fazer lá na nossa salinha de jantar Que fica aqui junto mesmo com a sala E também tem o painel aqui de trás, que logo também eu viro a câmera e mostro pra vocês Vou limpar tudo, deixar tudo bem organizado e vocês acompanhem aí, tá bom? Música 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 Agora eu vou começar a limpar o painel aqui, limpar a TV, algumas dessas coisas que ficam aqui embaixo E depois eu vou passar o pano aqui e aí a gente finaliza, eu coloco o tapete e finaliza a sala Aí eu vou passar pra sala de jantar lá, que a gente organiza mesmo, lá só tem a mesa e o balcão A gente organiza tudo junto, tá? Passo o pano e pronto Que a pãozinha já fiz o vídeo arrumando Aí eu vou deixar nos cards aqui também pra vocês verem assistindo, tá galera? Música 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 Como vocês podem ver Essa parte de cá do painel também eu já organizei Aí eu organizei os DVDzinhos ali, tudo certinho Vou puxar um zoom aqui pra vocês verem O telefone tá no carregador Coloquei tudo aqui embaixo, tudo certinho Aí caixinha de som em cima Passei um pano na TV A caixa ali eu dei uma limpada nela Só que essa caixa já tá bem velhinha, gente Já quase não pega limpeza Agora eu vou dar uma limpadinha no chão aqui Passar só um pano mesmo E vou colocar o tapete de novo e a gente finaliza a sala, tá bom? Eu mostro pra vocês tudo arrumado Música 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 Gente, a arrumação da sala ficou assim, ó Tem até umas árvores de natal que eu comprei Antes do natal Coloquei o tapete aqui Deu uma limpada ali Ficou tudo arrumadinho aqui Agora eu vou passar ali, limpar a mesa Dar uma passadinha de pano no chão E prontinho, gente Aí vai ficar com as áreas Aí assim que eu for gravando Eu vou postando pra vocês Então, gente Dando continuação Arrumação da sala Como vocês sabem A minha mesa de jantar fica aqui, né? Na sala Não tem sala de jantar separada Aí eu vou continuar limpando aqui Organizando Vocês vão acompanhando aí Gosto de falar Música 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 Já limpei o chão aqui, ó A bancada e a mesa Tá toda limpinha E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Que eu fiz com bastante carinho Não esqueça de deixar o like E até o próximo vídeo Tchau